O meu priminho, meu priminho, é o sambinho do coroinho Especial o dia das crianças, vai Um boqui, boqui, poqui, 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 cavalinho Um boqui, poqui, 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 cavalinho Só não pode dar pinote e derrubar toninho Só não pode dar pinote e derrubar toninho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis O samba da criançada tocando pra vocês O samba da criançada tocando pra vocês É o samba do coroinho É o samba do coroinho Especial o dia das crianças É o samba do coroinho O swing apocalipse do seu parelhão Toninho que exprimiu Um boqui, boqui, poqui, 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 cavalinho Um boqui, poqui, 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 cavalinho Só não pode dar pinote e derrubar toninho Só não pode dar pinote e derrubar toninho Um boqui, boqui, poqui, 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 cavalinho Só não pode dar pinote e derrubar toninho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis O samba da criançada tocando pra vocês O samba da criançada tocando pra vocês Nesse dia, 12 de outubro O samba do coroinho O samba do coroinho deseja um feliz dia das crianças A todas as crianças do Brasil É o Toninho Pé de Todd É o sambinha do coroinha É o, é o, é o samba do coroinho Bom é um piruleto Solveu É o, 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 é o